Olha, às vezes as respostas de Deus demoram pouco. Abraão e Sara, eles ouviram que Deus ia dar para eles um filho. Mas foram por outro caminho, resolveram fazer, ajudar a Deus. Não querem ajudar a Deus, Deus faz do jeito dele, na hora certa ele faz. Esperem por Deus. E eles resolveram apressar-se. E só depois de 14 anos que eles tomaram essa atitude errada de Abraão ter um filho com a escrava, Agar, o Ismael. Só depois que eles tomaram essa atitude errada, daí 14 anos é que foi nascer a promessa de Deus, que era Isaac. O filho legítimo dos dois. Porque ele retardou a promessa de Deus na sua vida. Era para nascer logo seu filho, mas aí com essa atitude errada foi prorrogada então a bênção. E só depois de 14 anos que foi receber a bênção do Senhor. Então veja bem, espere no Senhor, tenha paciência. Esse problema vai passar. Essa fase vai passar. Agora tenha paciência. Você tendo paciência, perseverança, você crendo, tendo fé, isso vai passar e você vai se tornar mais experiente e vai ser mais usado por Deus na obra de Deus. Então creia nisso. Tenha paciência e sempre consulte a Deus. Olhe ao Senhor. Vamos ver agora o nosso questionário, para nós aprendermos um pouco mais da lição. E nós vamos dar as respostas do questionário. O questionário você encontra aí no nosso site e em outros sites também. Então você, sempre aqui nos vídeos, você encontra as respostas. Só as respostas verdadeiras que nós damos aqui nos vídeos. Vamos então ao nosso questionário. Então a nossa primeira pergunta dentro do textuário para completar. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Josué 9,14 A nossa verdade prática, para completar, a falta de oração na vida dos crentes, leva-os a decisões precipitadas. Número 3, aí para completar. Há bênçãos divinas para os que se propõem a orar com regularidade e afimbo. Há também consequências desastrosas para aqueles que são negligentes nessa prática. Parte 1 Quando o homem ora, mas não obedece. Então número 4 Por que Jonas é um exemplo de crente que não quer fazer a vontade de Deus? Então é de se esperar que um homem chamado por Deus dependa exclusivamente dele para realizar o trabalho proposto. Como Jonas, muitos decidem por si mesmos o que fazer e o modo como fazer. Esquecem-se de buscar a direção do Senhor que os chamou, pois querem seguir a sua própria vontade. Número 5 Jonas tinha comunhão com Deus, conhecia a vontade do Senhor e sabia exatamente o lugar para o qual Deus o tinha chamado. O que fez Jonas? Então decidiu por conta própria ir para outro lugar, longe da presença do Senhor. A desobediência de Jonas quase causou a morte de todos no navio. Número 6 O que aprendemos com esse episódio? Para completar aí. Através desse episódio aprendemos que a nossa desobediência pode trazer prejuízos àqueles que estão próximos de nós. Ouça e obedeça a Lua de Deus. Número 7 Jonas estava consciente da sua desobediência. O que lhe aconteceu? Ele sabia que a tempestade era por sua causa, por isso não hesitou em dizer. Lançar-lhe ao mar. Jonas tentava fugir da presença de Deus. Se não fosse intervenção milagrosa do Senhor, ele teria perecido. Dentro da barriga do grande peixe, Jonas clamou a Deus. O Senhor que é grande misericórdia e está sempre disposto a perdoar? Ouviu a sua oração. Jonas teve de ir para o ventre de um grande peixe para aprender a respeito da obediência. Então veja bem que antes de viajar, Jonas não consultou a Deus, não orou a Deus, não se submeteu à vontade de Deus. Foi preciso então Deus colocá-lo dentro de um grande peixe. E ali dentro, ele começou a meditar sobre a bondade e a misericórdia de Deus. E ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus. E ele agora ora arrependido. E Deus ouve a oração de Jonas. E manda que aquele grande peixe vomite na praia, para que ele possa novamente tomar a direção que Deus havia lhe ordenado. E ele agora segue para Nínive e na grande cidade de Nínive ele prega então a mensagem que Deus havia lhe enviado para pregar. A mensagem de arrependimento, porque toda a cidade seria destruída. E aquele povo então se arrepende. Não por causa da linda pregação de Jonas, nem porque a pregação foi murchida, nem porque a pregação foi boa, nada disso. Não foi porque o profeta estava agora desejoso que o povo fosse salvo, não. Mas foi porque o povo se arrependeu, jejuaram, botaram até os animais para jejuarem, tiveram legítimo arrependimento. E Deus os livrou então. Isso nessa época. Mais para frente a cidade seria destruída, o juízo de Deus viria sobre aquele povo. Mas aquela geração, aquele povo ali, foi abençoado por Deus. Foi livre de ser destruído. Número 8 para completar. Pague um instante e reflita. O que é necessário acontecer em sua vida para que você se disponha a obedecer a Deus e ter uma vida de oração? Não seja como Jonas. Então você mesmo responda. O que é preciso acontecer? É preciso colocar você no ventre de um peixe? É preciso tirar de você alguma coisa? O que é preciso fazer para que você comece a ouvir a palavra de Deus, a atender a vontade de Deus, a consultar a Deus? O que é preciso fazer? E Deus sabe o que é preciso fazer? E Ele vai fazer porque Ele te ama e Ele quer que você comece a ouvi-Lo, comece a fazer aquilo para o qual Ele te chamou. Então Deus vai colocar você no lugar que você precisa estar para ouvir. Não reclame. Aceite porque Deus é Deus e Ele sabe o que você precisa. Glória a Deus. Vamos ver, número 9, aí na segunda parte, deixando de buscar a direção de Deus. Então, número 9, quando o povo de Israel estava se estabelecendo na terra que o Senhor havia prometido a seus pais, os moradores de Gibeão, com astúcia, vieram até Josué para fazer um acordo de paz. Veja aí Josué 9, de 1 a 15. O que fizeram Josué e os líderes do povo? E quais as consequências? Então Josué e os líderes do povo cometeram um grave erro, não buscaram o conselho de Deus. Assim, sem orar e buscar a direção divina, fizeram conserto com os Gibeonitas. Essa decisão imprudente trouxe os cananeus para dentro de Israel. Além disso, o povo de Deus precisou entrar em guerra para honrar o pacto que havia feito fora da direção do Senhor, a fim de proteger aqueles que os haviam enganado. Então, nós já estudamos isso aí naquele trimestre, onde estudamos sobre Josué. Então, os Gibeonitas usaram de engano, se fingindo de forasteiros. Disseram que estavam vindo de uma cidade muito longe dali e mostraram os pães velhos, os peijaduros, as roupas rasgadas, os calçados gastos e enganaram Josué. Por que conseguiram? Porque Josué não consultou a Deus se podia ou não fazer aliança com aquele povo. E Josué fez aliança e por causa disso teve grande trabalho. teve que lutar uma guerra contra os inimigos daquele povo ali, para poder livrá-los, porque ele tinha aliança com eles. Número 10. Em certa ocasião, Davi não consultou o Senhor. O que fez? E quais as consequências? Então, resolveu fazer um censo. Quando um homem não busca a direção de Deus, coloca-se em situações bastante desagradáveis e perigosas, causando prejuízo a outras pessoas. A atitude errada de Davi fez com que 70 mil homens perdessem a vida. Número 11. Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara. O que fizeram eles durante sua espera por essa promessa? Então, tendo aguardado a promessa por muito tempo, Sara foi vencida pela impaciência. Ela quis agir por conta própria, tentando passar à frente de Deus. Sara não orou buscando a direção de Deus ao prover um filho para Abraão através de agarço a serva. A precipitação de Sara causou-lhe uma série de problemas. Parte 3. Buscando conselhos em outro lugar. Como foi o reinado de Acasias sobre Israel? Então, foi caracterizado pela iniquidade. Ele abertamente desprezou o Deus de Davi, servindo a Baalzebub. Acasias, após cair no alto de sua casa, em Samaria, ficou doente e recorreu a Baalzebub, a quem mandou-lhe perguntar se sararia de sua doença. Um homem que se afasta dos caminhos do Senhor chega a extremos inimagináveis, a ponto de consultar um Deus sem condições de salvar ou de responder. Por intermédio do profeta Elias, Deus perguntou a Acasias, Porventura, não há Deus de Israel para que mandes consultar Baalzebub, Deus de Ecrom? Acasias não temia o Senhor e morreu em consequência da sua enfermidade. Número 13. Como era Saúl em respeito à consulta a Deus? Então, após a morte de Samuel, quando os filisteus se reuniram para uma batalha contra Israel, Saúl resolveu consultar uma pitonisa, uma divinha, que entrava em contato com espíritos demoníacos, para saber se deveria ou não entrar na guerra. Número 14. Mais uma vez, pode-se depreender o profundo abismo no qual o homem sem Deus cai, de modo que aceita buscar conselhos em qualquer lugar, inclusive de agentes do inferno, horóscopos, espiritismo, adivinhações. Isso tudo é condenado pela palavra de Deus. Deuteronômio 18, Levítico 19. Através da oração e do estudo da Bíblia, o crente é dirigido por Deus, não necessitando de nenhum outro subterfúgio para encontrar o caminho a seguir. Número 15. Depois da morte de Salomão, Roboão tornou-se rei. O que fez ele? Então ele não procurou seguir o exemplo de seu pai, que pediu a Deus sabedoria para governar. Roboão, além de não orar e de não buscar os conselhos divinos, preferiu seguir os conselhos insensatos de seus amigos. Conclusão aí para completar. A falta da oração e da busca constante pela vontade de Deus leva o homem a uma vida que prejudica a si próprio e aos que eu rodeio, principalmente se este homem é um líder. que o Senhor em sua infinita misericórdia nos dê forças espirituais para estar sempre a seus pés em oração, buscando sua direção para a nossa vida e para o desenvolvimento do trabalho que Ele colocou em nossas mãos. Ele está sempre disposto a ouvir e atender aquele que o busca, de coração. Glória a Deus! Aleluia! Então podemos aprender aí, através do nosso questionário, bastante coisa que o nosso professor Eliezer de Liriciu escreveu na nossa revista. Que Deus abençoe então a você e nós queremos fazer de um convite, você que esteve ouvindo e assistindo. Se você deseja entregar a sua vida para o Senhor agora, começando uma vida nova com Deus, arrependido dos seus pecados, vamos orar juntos agora. Entregue a sua vida para o Senhor e entregue aí os seus desejos para o Senhor e confia nele. Confia no Senhor. Busque a palavra de Deus. Busque Deus em primeiro lugar na sua vida. As outras coisas, Deus vai acrescentar. Não se preocupe. Você está doente, está enfermo, vamos orar agora. E Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, levando sobre Ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, vai te curar agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essas vidas que se chegam a Ti. Ó Senhor maravilhoso! 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 Daqueles que clamam a Ele, daqueles que buscam a Ele, daqueles que ouvem a Sua voz, os Seus conselhos. Ó Senhor maravilhoso! Salva agora essas vidas! Escreva os Seus nomes no Livro da Vida! Pai, em nome de Jesus, eu agora expulso essas vidas, esses espíritos de enfermidade, em nome de Jesus. Deixe agora essas vidas! Ó Pai querido, eu ministro sobre essas vidas agora a Tua não saradora, a Tua cura, em nome de Jesus. Que eles recebam agora, Pai, o Teu poder, que a Tua unção poderosa seja sobre eles agora, em nome de Jesus. Ó Rê chamará-se, Amém, Jesus!